O Primeiro-Ministro ordenou à Inspeção-Geral do Estado para inspecionar os trabalhos dos comandos da PNTL de municípios. A inspeção deverá arrancar na próxima semana. A Inspeção-Geral recebeu esta terça-feira a orientação do chefe do Executivo para inspecionar os comandos da PNTL em municípios. O Inspetor-Geral reuniu-se com o Primeiro-Ministro para abordar a questão. A Inspeção-Geral do Estado é uma instituição pública autônoma que efetua o controlo e fiscalização aos órgãos do governo. Cabe ainda à entidade proceder à auditória para garantir a transparência.